O ministro Luiz Roberto Barroso completou um ano na presidência do Supremo Tribunal Federal. A gente vai voltar para Brasília com a repórter Janaína Camelo. Janaína, o magistrado celebrou esse período no comando da corte. O que ele destacou? Pois é, Tiago. Agora, um dado curioso foi porque essa sessão onde o ministro fez esses destaques aí iniciou com a presença dos 11 ministros no plenário, porque tem sido menos frequente a reunião completa do colegiado presencialmente. Hoje, por exemplo, foi a primeira sessão do ministro Dias Toffoli depois que ele ficou um tempo ausente para cuidar de uma pneumonia e por conta de agendas externas, os ministros têm acostumado, é comum os ministros participarem das sessões por videochamada. Então, o ministro Barroso, ele elencou alguns feitos durante a presidência dele nesse último ano. O ministro tem mais um ano na presidência do STF, como, por exemplo, o aumento em 20% no número de decisões colegiadas, mas uma declaração do ministro que chamou mesmo a atenção foi onde ele disse, ao citar todas essas conquistas, que existe hoje uma convivência mais harmoniosa entre o judiciário, o legislativo e o executivo. E ele fez referência, por exemplo, às ações do ministro Flávio Dino, relatadas pelo ministro Flávio Dino, sobre emendas parlamentares, que têm resultado em acordos no Palácio do Planalto e com o Congresso. Vamos ouvir o que o ministro disse. Até logo depois das eleições, nós vamos lançar, já está pronto, uma grande campanha contra a violência doméstica, a violência contra as mulheres. Acho que podemos celebrar, todos nós, uma convivência muito mais harmoniosa com os outros poderes. O ministro, ele também, na sessão, foi elogiado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Corte, ele também cumprimentou o presidente e ele citou, por exemplo, iniciativas dele para redução do alto número de processos em tramitação, que hoje são mais de 80 milhões em todo o país. A gente também vai ouvir um trechinho do ministro Gilmar Mendes. Todos nós, acho que falo em nome de todos os colegas, nos sentimos extremamente bem representados com os esforços da gestão de Vossa Excelência no sentido da modernização, não só da nossa pauta de julgamentos, que é um esforço contínuo que se vem fazendo em sucessivas gestões, mas também na gestão do Poder Judiciário com esse tópico da desjudicialização. Mais cedo, Barroso, Tiago, reuniu todos os ministros da Corte no almoço, no gabinete da presidência aqui no STF. Ele ouviu aí sugestões de melhorias no trabalho do tribunal. Ele disse que os 11 ministros, ele definiu como um grupo aí de pessoas que se ajudam, que se admiram e que têm conseguido avançar com pautas importantes. A atuação do ministro Barroso é muito definida em ações que ele costuma pautar sobre impactos sociais. Ele defende, por exemplo, a linguagem simples no Poder Judiciário, justamente para tornar essas decisões mais acessíveis para a população. Ele também defende, por exemplo, o uso de inteligência artificial para aumentar a eficiência do Judiciário. Tiago. É isso, Janaina Camilo, que acompanha o Judiciário aqui pela Jovem Pan. Bom trabalho para você. Vou chamar os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, na fala do ministro Barroso, e não é a primeira vez que ele exalta a relação entre os poderes, ele não falaria algo diferente disso. Mas, de qualquer forma, existe essa boa relação que ele tanto fala, que ele tanto prega? Olha, a gente não pode dizer que exista uma crise permanente, mas há ali divergências permanentes, a harmonia é circunstancial. Nada assim de muito grave, mas é claro, como você diz, o ministro não poderia falar nada de diferente. Mas, olha, o Judiciário é em estado cada vez mais a se pronunciar, e às vezes se pronuncia quando não é chamado. O Legislativo avança sobre atribuições do Executivo, que não tem força política para reagir contra esses avanços. Então, isso cria ali, por isso que eu não chamo de crise, mas é um ambiente que você não pode dizer que seja permanentemente de harmonia. Há tréguas, é verdade, nesse momento há uma trégua por causa da eleição municipal. O ministro, por exemplo, se refere a esse acordo com relação às emendas. Ora, que acordo? Até agora não temos a chancela do Congresso nesse acordo, porque, obviamente, o Congresso resiste a isso. Então, há uma situação de... Aí tem uma aliança ali circunstancial também do Executivo com o Judiciário. Então, não é exatamente uma relação totalmente equilibrada. Mas, repito, também não é uma situação, como gostam alguns, de crise institucional. Isso é um certo exagero. E, Lari, para você que está dentro da Justiça, da área da Justiça, tem uma leitura talvez mais técnica da participação dele nesse primeiro ano, no comando do Supremo, é possível separar a questão técnica também da questão política ou não? O microfone, Vilela, agora sim, vamos lá. Agora sim. Com certeza, Tiago, é possível identificar uma série de julgados, uma série de temas que demonstram a característica do presidente, a característica de quem está no comando da corte. E uma série de temas que são temas naturalmente polêmicos, são temas que despertam a atenção da própria sociedade, mas são temas que são considerados caros pela gestão atual e que venham a colocar essa marca do atual presidente. Aliás, todos os presidentes que passam pelo Supremo, de alguma forma, buscam deixar essa marca. E com Barroso não é diferente. Eu vejo também que, nesse aspecto, ele é um ministro que talvez procure não botar fogo na fogueira. Ele é um ministro que, de alguma forma, busca dialogar, essa relação harmoniosa, pelo menos, de alguma forma, ele vem tentando. Agora, não vou perder a piada, viu, Dora? Nós temos tido uma relação muito harmoniosa nesses 45 dias de eleições. Está todo mundo realmente preocupado com o processo eleitoral, especialmente os políticos, né, deputados, senadores e tudo mais. E aí sim, aí não tem conflito nenhum. Agora, eu quero ver, voltando agora em outubro, qual vai ser o posicionamento do Legislativo, especialmente nessas questões. Pois é, esperar para ver. E...